Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Oi, eu sou o Nil do canal GM Tibia. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o evento que começa hoje no Tibia, que é a quest The First Dragon. Mas antes de tudo, pessoal, gostaria de pedir a atenção de vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e também curtirem o vídeo para continuar nos incentivando a estar sempre trazendo diariamente para vocês conteúdos de Tibia aqui no YouTube. Confiram também, no primeiro comentário fixado, o link dos nossos patrocinadores que estão conosco desde o início nos dando uma força. Então, vamos ao vídeo. A quest The First Dragon começa hoje, no dia 14 de janeiro e irá até o dia 12 de fevereiro. E ela consiste em matar 4 minibosses para depois enfrentar o boss final, chamado First Dragon. Os 4 minibosses são o Gelidrazar, The Frozen, Kaliassa, Tazhadur e Zorvorax. Eles podem ser feitos a cada 20 horas e acredito que qualquer level sem mais consegue facilmente matar eles. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Para matar o Gelidrazar, The Frozen, você precisará das 3 primeiras missões da quest, The Iceland's Quest, para ter acesso a Okulnir, que é onde fica o teleporte do boss. Os principais loots dessa criatura são a Norterne Star, Runik Ice Shield e o E-Cycle Bow. Já o miniboss, Kaliassa, você precisará ter feito a primeira missão completa da New Frontier Quest para poder matar. E o seu melhor loot é a Dragon Scale Boots, um item muito valorizado em todos os mundos. Já para você matar o Tazhadur, você deve ir até a Dragon Lair de Darasha e descer até o andar mais baixo, onde você só vai encontrar Dragon Lord. O teleporte do boss fica lá. Esse boss é o que tem o pior drop, ficando a Dragon Scale Mail, a famosa DSM, como seu melhor loot. E por último, o boss Zorvorax, você irá até o último andar da cripta de Vampires, em Edron, para poder matá-lo. E ele possui um loot muito bom, a Dark Lord Escape, o Maxilla Maximus, para dropar o Undead Cave Bear, e também a Royal Scale Hobbit. Portanto, vale muito a pena você, a cada 20 horas, matar esses minibosses, pois você pode lucrar bastante. Mas antes de continuarmos para a próxima parte da Quest The First Dragon, eu gostaria de lembrar a vocês que na segunda-feira, dia 17, às 19 horas, teremos a primeira live aqui do canal GM Tibia. E nela iremos apresentar o nosso clube de membros aqui do canal, que além de diversos benefícios, teremos também um concurso de sorte de 250 tibiacões por mês para todos os membros do clube participarem. Portanto, estão todos vocês convidados a participar dessa mega live, que vai acontecer na segunda-feira agora, dia 17 do 1, às 19 horas. Espero todos vocês lá. Então, voltando ao conteúdo da Quest The First Dragon, para ter acesso ao boss final, você terá que ter matado os 4 minibosses e recolhido os seguintes itens de cada um deles. A Scale of Gelidrazar, o Horn of Kaliassa, os Bones of Zorvorax e o Tooth of Tazhadur. Lembrando que esses itens são drops certos de cada boss. Portanto, todas as vezes que você matar esses bosses, você irá dropar esses itens. Com todos esses itens na sua BP, você deve se dirigir até este local que está aparecendo a imagem. Este local fica em Ancramun, e é lá onde você irá enfrentar o boss final The First Dragon. Para você ter acesso ao local onde se mata o boss, você deverá usar no SQM que está aparecendo na imagem, bem em frente ao grande portão da cave do boss final, cada um dos itens, para só então você ter acesso à cave onde você encontrará o boss. Tendo acesso já à cave, você deve seguir este caminho que também está aparecendo no vídeo para chegar até a alavanca, onde será necessário reunir 15 players para poder matar o boss final. A parte da mecânica e também de como matar o boss final The First Dragon, eu irei trazer em um outro vídeo completo apenas mostrando essa parte, pois ela pode ser um pouco demorada. Após derrotarem o boss, todos serão teleportados para a sala de recompensas. Basta você falar com o NPC The First Dragon as seguintes palavras, High e Reward, assim você ganhará o Festive Outfit. Porém, ele estará sem nenhum add-on. E vale lembrar, além de falar com o NPC, você deve também abrir os três baús que ficam ao norte da sala, como podem ver na imagem. E antes de falarmos sobre todas as recompensas da Quest e também revelar um bônus no final, eu gostaria de pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o like, por se você está assistindo até agora, é porque o conteúdo é relevante e você gostou do vídeo. E na parte das recompensas, você irá coletar três Colorful Feeders, que serão utilizadas para os add-ons do Outfit. E elas podem ser coletadas uma vez por dia. Então, cada dia que você matar o boss, você pode pegar três Colorful Feeders. Você também pegará uma Porcelain Mask. Essa só pode ser coletada uma vez a cada cinco dias. Então, no primeiro dia, você irá coletar ela. Já no segundo dia, você não conseguirá coletar. Você também pegará alguns outros itens. Uma Ancient Coin, uma Draken Sulfur, dois Secrets Hair, dois Mythical Herglasses, três Gold Token, um Blue Gem, um Red Gem, um Yellow Gem, dois Demon Horn, dois Slime Hurts, dois Energy Vans, dois Petrified Screams, dois Brimstone Shells, dois Dippling Warts e dois Whirming Scales. Você também poderá pegar, uma vez por ano, dois Hellspawn Tails nessa quest. E para você confeccionar o Outfit completo com os add-ons, você terá aqui até a Guild de Sorceres em Tais e falar com o NPC Muriel. Ele irá te pedir três Porcelain Masks e também 50 Colorful Feeders. Portanto, ou você terá que comprar no Market, ou então terá que fazer esse Boss, The First Dragon, por diversas vezes durante esse tempo do evento para poder ter o Outfit completo com os add-ons. E agora vamos ao bônus do vídeo. Para aqueles que curtem Achievement, ao terminar os dois add-ons, você receberá o seguinte Achievement, Reason to Celebrate. Então fala aí, o que você mais gostou desse evento? Os itens que dropam dos mini-bosses? O Outfit? Os add-ons? Os Achievements? Coloca aí no campo dos comentários que eu vou responder todo mundo. Um abraço e até a próxima, pessoal!